Populista, trabalhista, ditador, pai dos pobres, Getúlio Vargas é conhecido por diversas características, mas a que chama atenção mesmo é ele ser um dos temas mais cobrados no Enem, né? Pois é, o governo Vargas é fundamental para entender o contexto do Brasil República, que é um período marcado por forte atuação dos militares na política. Tanto é que, quando Vargas assumiu o poder, por meio da Revolução de 1930, os militares estavam lá para apoiá-lo. E assim foi também em 1937, quando ele instituiu a ditadura do Estado Novo, supostamente para defender o Brasil de um golpe comunista alardeado no Plano Cohen, que era uma farsa. No plano externo, o militarismo também é importante. Isso porque, quando a Força Expedicionária Brasileira foi combater os regimes fascistas na Segunda Guerra, e internamente o Brasil vivia uma ditadura, isso deu amparo para a população pressionar ainda mais o Vargas, que acabou por renunciar em 1945. Esse é só um exemplo de um governo. Quando se tratar de Brasil República, não se esqueça das relações entre os poderes militares e os poderes políticos. Uma boa prova. Obrigada. 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 Obrigada.